Cláudia da Mega Itaparati, vamos nessa turma, o que? Mega Itaparati, Itaparati Essa é mais uma exclusividade, a nome é Itaparati De Armos ou de Noventral Bonito, rei, bom Vai ter muita pancada, busca, palma, ponte-a Pra essa chegada, tem pedra, tá na rádia Alô, Greg Silver Bonito Ero de setral, Mr. Jones DJ bacana, Robert Chango É o que é, tu? Vai, Lúcia, Lúcia, começa a turma Mega Itaparati Carlinhos, o Noventral Mega Itaparati Carlinhos, a turma do Tibiri Turma do São Cristóvão A turma da zona rural Carlinhos, a turma da Baixada, do Maranhão, da Maranhense Vamos nessa turma Lúcia, vai ter contada Carlinhos, a turma da Baixada Carlinhos, o Maestro Ready Carlinhos, a turma da Baixada, 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 da Baixada está conosco